Bom dia pessoal! Gente, daqui eu tô vindo, o pessoal tá mexendo com aqueles tijolos, pedra, né? Sei lá como é que é, descalçamento. Eu sou aí no morro. Tudo indica, né? Que pode ser hoje que eu vou ficar despedindo aí de uma amiga minha, tá? Certo que quando eu tiver aí viajar mesmo, tiver perto de viajar, ainda vou lá. Mas, hoje é uma pré-despedida. Gente, é o seguinte. Ó, atrás do meu chinelo, ó. Tô pra mostrar pra vocês o calçamento, mas vou deixar terminando, viu? Esse calçamento de agora eu não quero seguir o serviço dele, porque eu já mostrei dois calçamentos, aí fica chato. Tá indo, Firenze, Falchão. Vamos lá. Que coisa? Vamos lá Vamos lá. Olha, já tá calçando bem. Eu tenho uma amiga que mora ali perto, eu poderia pedir ela para tirar foto, filmar, mas eu mesma gosto de estar filmando, porque às vezes a imagem vai ficar ruim, né? E às vezes quero falar algo. Tá ali dentro, ali, ó. É? O seu tá ali no saco, ali, ó. Aí eu peguei, é lógico. Foi descantar, depois voltou. Isso. Tem até um prapo ali que tá levando umas pedras de espaçada. Tá jogando lá na rua da Duquinha, lá. Mandei um cá pra ela. Tá debaixo do calçamento, tá? Depois você... Fala, galerinha do meu canal. Quem fala com vocês é a Marcia Meade, meu canal. Vem aqui, eu sou na minha ordem. Estou indo ali na casa de uma amiga. A Nisê. Ah, não, né? Ixi, é pior ainda. E dali eu tô indo pra uma outra amiga, que mora lá em cima, levar o negócio. Só que que acontece? Se Jô tá com a dor no nervo cefálico, sei lá, cefé, cefálico, o que que é? Só Deus na causa. Quando ele pega a doença, sai de baixo. Ó, pode ver o meu canal. Aí... Tá bem ficando aí... Mais em casa. Mas eu já tinha feito uns vídeos, né? Bem recente. Agora eu vou ali na casa dela. E... Ó... Como vocês podem ver, né? Eu tô aí, ó. Tipo... Bicicleta. E... Eu não vou subir empurrando bicicleta. Se tivesse que um freio muito bom a pé, animava que aí eu ia descer, né? Entendeu? Ia descer muito rápido. Porque essa bicicleta, quando eu comprei ela, eu desci o morro, não. Mas... Mas... Cheguei aqui na casa da compra inteira. Vou deixar minha bicicleta aqui. Já, já. Ó, cachorra brava. Que não tem nem tamanho. Mãe. Que é isso? Só no bolo. Ó. Minha mãe é aqui no bolo, já. Então, pessoal, eu tô saindo aqui da casa da perfeiteira. Eu vou subir um bolo. Pedindo a Deus pra depois essa perna não doer, porque... Nossa, é ruim demais. E... Porque também pelo fato que... Ai, porcaria. Quase caí, desculpa. Porcaria de calçamento. Porque eu vou... Até perdi o mundo da conversa. Então, gente, eu vim de lá. Lá das pautas. Lá das pautas. E acabei de vir dali. Na casa dela. E vou pra ali. Vou subir, subir. Opa! Que bonita. E... Que... Que... Quando é um pedalo, como eu tava dizendo, estando na perna, costuma quando é um pedalo, a perna dói. Depois. E... E... Agora... Que eu tô subindo. Tá? Tá pouco. Pim, piriu É Que também é cheio dos cachorros Fazendeiro é cheio dos animais Verdade Oi Não parei ele lá Tá bom Eu gosto de café até no topo É, café da Rosário Não posso, vou comer seu bolo? Não, já comi um pedaço Não, pode comer? Já comi um pedaço Ah, então dá A gente vai sentir falta do bolo aí É porque ela me deu Porque vem com a faca Vai estar tão duro Que você gosta da faca Vai cá Tá melhor Foi você que fez? Ai, ai Que isso Olha, tem que dar amiguinho aqui Minha pinta Tá tão duro Fia a faca Assim, fez TAP E aí Estou flute Oi Amém. 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 Nem amou. Amém. Tem um que pega prozhado do joelho, que parece que tem um arco e encolhe. Ré désagila. Aí eu tô sem unida. Fiz calda da água quente, com vinagre. Deixa eu mostrar a caixa. Deixa eu mostrar a caixa. Você não tem um negócio de água, de juguete, de fogo, não? Aqui, aqui, aqui. Ó. Ó. Agarra na boca. Pelinho demais da mesa. E aí E aí E aí E aí E aí E aí